Abertura Abertura Yeah Will it be a waste of time Spending my life here With you Cause if you don't wanna be mine I'm better alone Come five years down the line You say you wanna go on your way Baby, I can't deny I won't feel the pain No I've traveled down the avenue before And I don't wanna end up on that road anymore Even though some things are better left and done I know I'm gonna end up on that road again Baby Can you wait? Can you wait? Can you wait? Or would it be too late? Oh Can you wait? Or me? Oh Baby, it's so hard of mine Isn't like it used to be Before It's had a lot of little bumps and grinds It's just not the same But girl Give me some time I really wanna wind it up For you Yes, sir Yes, sir Yes, I wanna shine Yes, I wanna shine All over again You know that I've traveled down the avenue before And I don't wanna take that road again anymore Even though some things are better left and done I know I'm gonna end up on that road again Baby Can you wait? Can you wait? Can you wait? Can you wait? Or would it be too late? Can you wait? Won't you wait for me? Yeah You know that I've traveled down hurt To ever, 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 ever before? And I don't wanna I don't wanna end up on that road anymore Even though some things are better left and done I know I'm gonna end up on that road again Again Oh, baby Can you wait? Baby Can you wait? Won't you wait for me? Can you wait? Or would it be too late? Can you wait? For me For me A música de George Petros Can I wait? Aqui na programação da Flash Music Momentos Românticos Produção I See Kid Me E DJ Fabinho Horário de Brasília Agora 23 horas e 15 minutos Vamos seguindo aqui na programação Nesta noite de quinta-feira 13 de julho de 2023 Ótima noite pra você que tá pintando aqui no canal da Flash Music Rádio Web Flash Music A rádio dos bailes e os momentos românticos Com a produção aí do I See Kid Me E do DJ Fabinho Não esqueça de deixar o seu like E ativar o sininho no canal da Flash Music A rádio Web E também lá no canal O baú do DJ Fabinho Momentos românticos no ar Aqui na Flash Music Ótima noite pra você Música 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 é top e também produtor aí do programa Momentos Românticos aí do nosso brother Ice Kid B e junto com ele tá curtindo lá a Joana o Dica, o ET lá é o pessoal do 100% Favela um grande abraço a galera aí da Zona Leste Cidade Líder, tamo junto hein, é a galera da Cidade Líder em peso aí, a raiz né, nossa raiz, junto comigo lá, aliás junto com o Fabinho a Joana, alô Joaninha, como é que cê tá tudo na paz, aí Dica olha o ET aí, nosso parceiro aí também sempre correndo atrás das atividades esportivas da Cidade Líder, da Zona Leste de São Paulo, galera vamos chegando, vamos chegando que é o Momentos Românticos no ar aqui apresentado hoje, excepcionalmente por mim aqui geralmente a gente vai pôr um musical legal pra rolar aqui durante a semana mas sempre com a direção dele, Ice Kid B e a produção do Menino de Ouro DJ Fabinho, Flash Music beleza? vamos seguir agora tem a música boa de SOS Band hein, I Don't Know Body Slow agora são no horário de Brasília 23 e 26 ótima noite pra vocês vem do you know that it's true for me and for you I don't want nobody else do you know that it's true for me and for you I don't want nobody else I don't want nobody else nobody else nobody of you I don't want nobody else it's you my love I'm always thinking of you know that it's true I need your love and you know that it's true you have the taste got the sparkle in your eyes I'm in love all the time all the time because you are all for mine and day after day there are others who come my way with that hammer right here baby, get our hands if I smile for nature they made this plan for us and you're the only one and you're the only one for me and I don't want nobody else nobody else nobody else do you know that it's true for me and for you I don't want nobody else nobody else nobody else I know I feel this way it's because of you you're everything I've made dreams of you're like a blooming flower growing in my heart and you know that I am truly hypnotized by the sparkling in your eyes I'm in love all the time because you are all for mine and day after day there are others who come my way with that hammer right here baby, get our hands if I smile for nature that made this plan for us and you're the only one for me and I don't want nobody else nobody else don't you know don't you know don't you know do you know do you know you're for me don't you know don't you know don't you know nobody else could make me feel this way nobody but you oh baby don't you know don't you know do you know do you know you're for me look at me I don't want I don't want I don't want I don't want nobody else nobody but you hey baby do you know do you know do you know do you know Tchau. 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 No horário de Brasília, agora são 23h37. Música de Cão Fontinha, Love's Trend, a original aí pra gente matar saudades. Pra você que tá pintando agora aqui no nosso canal aqui no YouTube, Rádio Web Flash Music, a Rádio dos Bailes, conexão aqui com momentos românticos aqui, programação super gostosa, as melhores da Black Music de todos os tempos pra você, hein? Uma ótima noite pra você que tá pintando agora. Música de Cão Fontinha. Agora são 23h38 no horário de Brasília. Uma ótima noite pra você, quinta-feira, 13 de julho de 2023. E o momento romântico aqui continua, excepcionalmente a apresentação minha aqui é a Dilson Marques, mas por enquanto a programação vai ser só musical e tem a direção aí do IceQTB. E também a produção dele, DJ Fabinho Flash Music, tá certo? Você sabe que a Flash Music agora, ela tá em conexão com as melhores de todos os tempos aí, com as melhores mesmo aí, em conexão com os melhores canais aí nas redes sociais, né? A gente tá em conexão aí com a Rádio Bem Brasil do meu amigo Velho Giba, todas as sexta-feiras. Nas quinta-feiras a gente faz aí a conexão com o Projeto Rap Brasil DJ Armando Martins, que inclusive tivemos agora há pouco, né? É no podcast lá do DJ Armando Martins, Projeto Rap Brasil, sexta-feira às 16h tem conexão aí com a Rádio Bem Brasil Velho Giba, tá certo? E ó, é só chegar, é só chegar, é só chegar, é só chegar e curtir aqui no YouTube, tá certo? E aí a gente vai tá, aliás, aqui a moderação é dela, a Kátia Anselmo, né? A Kátia Anselmo é aqui, é a moderadora nossa aqui, beleza? Vamos seguir, tem mais músicas aqui no Momento Românticos aqui com a programação apresentada pelo Adilson e a produção dele, IceQTB e produção do IceQTB e direção DJ Fabinho. Aliás, é o contrário, né? Direção é do IceQTB e a produção é do DJ Fabinho. Rádio Flash Music A sua noite com mais música Brace Tony, don't check my numbers Da Flash Music A Rádio dos Vais You're wondering if Rádio Flash Music I care about you Is there some cause That I should vouch for Oh, I can see more That you don't know me very well You're so unsure And you run here and there To ask my feelings Friends only guess They can't stay real Don't ask my neighbor Don't ask my neighbor Don't ask my neighbor Don't be afraid Come to me Don't ask my neighbor Come to me Don't be afraid Don't be afraid Don't be afraid What you see You'll find I love you Come to me Don't be afraid Música Música Come to me Pra você matar a saudade Flash Music A Rádio dos Vários O melhor flashback De todos os tempos Rádio Flash Music Momentos Românticos A Rádio dos Vários 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 Música Come to me So we could be together In the sleep Gonna give you my love You got to stay Stay a little while now, baby Stay a little while Stay a little while, baby Stay with me Stay a little while now, baby Stay a little while Say I think about it every day, girl Stay a little while now, baby Stay a little while now Could you please Stay Whisper words of love by candlelight To hold you close is all I need Hey, hey Girl, don't you know That I'm gonna treat you right Yes, I am Come on Sail away with me Hey, hey, girl Come to me You're the one I'm waiting for Can't you see Gonna give you my love You got to stay Stay a little while now, baby Stay a little while now Stay a little while, baby Stay with me, girl Stay a little while, baby Stay a little while, baby See, I think about you Every day and every night, baby Hey, hey, girl Won't you please Stay a little while, baby Stay a little while, baby Come to me So we could be together In your bestie I give you my love You got to stay Stay a little while Stay a little while Baby Stay with me Stay a little while A musica de Gerald Alston Stay a little while Baby É o Momentos Românticos Com a apresentação do Adilson Marques Direção dele Ice Kit B, produção DJ Fabinho Mais uma programação Da Flash Music Show de bola A programação começando hoje aqui no nosso canal No Youtube Não esqueça de se inscrever E ativar o sininho aqui no nosso canal Rádio Web Flash Music E também lá no canal Baú do DJ Fabinho Tá certo? Música boa Um conteúdo super gostoso Super legal de música boa Pra vocês curtirem também lá no canal Baú do DJ Fabinho Sexta-feira Sexta-feira tem conexão com a Rádio Bem Brasil Com o meu amigo Velho Giba É conexão Bem Brasil Rádio Bem Brasil Velho Giba Todas as quintas-feiras a gente tem aqui Conexão com o Projeto Rap Brasil Podcast DJ Armando Martins Tá certo? E pra você que tá aí do outro lado aí Curtindo a programação aqui no Youtube Ah, fica à vontade hein Vamos chegar porque tem muita música legal aqui Pra gente curtir Aqui na programação da Flash Music No Momentos Românticos Pra você que tá curtindo a nossa programação Ótima noite No horário de Brasília 23h49 Rádio Flash Music A sua noite com mais música Take connection Cross it in Pra gente matar saudades aqui Uma super música É a Flash Music Tocando pra você Momentos românticos aí Com o melhor musical de São Paulo Dos grandes bailes Das grandes festas Das grandes rádios As músicas que tocaram E fazem sucesso até hoje What's my watch What's my watch What's my watch It's so hard to make up your mind Too many choices can be confusing But you gotta make a choice sometimes Yeah You better get yourself together Stop running to and roll Nothing stays the same forever You might get left out in the cold You might get left out in the cold You might get right out in the cold You might get right out in the cold You might get right out in the cold Ah, lembrando a galera aí que foi aniversário DJ Fabinho fazendo aniversário, né? É, DJ Fabinho, parabéns, hein? Um grande abraço, sucesso, felicidade, saúde, muita paz DJ Fabinho DJ Fabinho, produtor aí do Momentos Românticos Do Ice Kid V E também lá do canal Baú DJ Fabinho Agora junto conosco aqui Né? Conexão com a Flash Music A Rádio dos Bailes aí Valeu Fabinho Tamo junto Um grande abraço, sucesso menino You said I'm giving your heart to someone But you left it back at a home You come running back to no one Then you find you're all alone Oh Someone's reaching out to you But you keep trying something new It's so very hard to choose You know you got so much to lose What you gonna do It's up to you Yeah Choose your thing Yeah You Should I'm giving you love to someone A CIDADE NO BRASIL 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 E E A CIDADE NO BRASIL Bem Brasil Velho Giba, conexão direto com o Projeto Recobrasil de Armando Martins E vem mais conexões por aí, hein? É o nosso canal aí, juntando, indo, indo aí A galera que tá sempre aí mandando aquelas músicas de qualidade, né? E aí a gente faz essa união aí com todos que estão aí prestigiando a nossa programação E fechando essa parceria legal com uma marca padrão e selo de qualidade aí Da Flash Music Produções Fechou? Vou ficando por aqui Ah, lembrando que a programação aqui hoje é apresentada pelo Adilson Marques De direção do Ice Kit B, produção do Fabinho Moderação é da Kátia Anselmo, tá bom, gente? É isso aí E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais Amanhã, 16 horas, tem conexão Bem Brasil aí com o Velho Giba Rádio Bem Brasil, tá bom? E o Momentos Românticos é uma programação aqui Que entra a qualquer dia, a qualquer hora Só você ficar atento, se inscrever no canal aí do Baú de G Fabinho Ativar o sininho, se inscrever aqui também na Flash Music E ativar o sininho Pra você ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui, tá certo? Deixa eu ver quem mandou o Zap aí É isso aí, galera Bom, agora eu vou pra uma outra rede Tá fazendo a programação lá em uma outra rede Né? A rede do T Do TT, né? E aí, quem quiser me achar, encontra lá É... Encontra pela Rádio Web Flash mesmo Tá bom? Lá no TT Viu, Fabinho? Lá no TT Beleza, gente Grande abraço a todos Excelente início de sexta-feira E a gente se fala amanhã Daqui a pouquinho tem Music for Lovers Lá no TikTok E agora a gente fecha aqui um Momentos Românticos com essa Essa é a cara do Momentos Românticos, né, Fabinho? Diga-se de passagem É isso, galera Grande abraço Valeu, audiência Fica com Deus E até breve I can see you and me Sipping wide dangerously Imagine Staring out to the sea Sunny breeze Sets you free Imagine Feature me above the view What will people say? Living in love but love show me Find all the things that you don't need Living in love but love show me Find all the things that you don't need One by one time for fun All the things left and done Imagine Let them think Wonder why While we chase open skies Oh, murder Oh, murder Picture me alone with you What will people say? Living in love but love show me Find all the things that you don't need Living in love but love show me Find all the things that you don't need Yeah 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 What are they doing Yeah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A sintonia certa da Black Music A Rádio dos Bailes